Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal Giovanni Braga TV Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal Violência no recreio em uma escola no município de Cariacica O menino de 11 anos foi agredido no recreio por 10 coleguinhas Essa ação não é a única, não é a primeira E eu quero compartilhar com vocês essa violência que a cada dia que passa Aumenta mais e mais, não só no município de Cariacica Mas em qualquer outra escola, em qualquer outra região O ambiente escolar não é o local mais seguro do mundo A violência, a fofoca, os atritos, as brigas, as guerras dentro desse cotidiano É a prova absoluta de um comportamento desumano A falta de humanidade, a falta de empatia não é apenas entre alunos Mas sim professores Professor não agride o outro fisicamente ainda Mas destrói a vida do colega de outra forma Fazendo relatórios, fazendo fofoca, fazendo intrigas Eu conheço um diretor que ele simplesmente perdeu o cargo dele em uma determinada prefeitura Porque a colega criou estratégias, ela criou uma tabela de metas para destruir a vida dele E nessa tabela tinha um mês eu vou fazer isso, dois meses eu vou fazer isso, três meses eu vou fazer isso, quatro meses eu vou fazer isso E ela criou toda uma tabela para destruir a vida dessa pessoa Com um mês eu vou fazer um relatório Com dois meses eu vou denunciá-lo Com três meses, até o casamento dele Ela criou um mapa, uma tabela de destruição de sua vida profissional e pessoal Enfim, é um ambiente em que existe muitos psicopatas É claro que toda regra tem exceção Mas vamos fazer a leitura desse aluno de dez anos que foi agredido dentro de uma escola da rede municipal de Cariacica no recreio Eu quero perguntar para vocês onde é que estava a coordenadora Foi no término do recreio, foi no início do recreio Recreio é uma coisa séria No recreio precisa ter mais de um coordenador O coordenador ele tem que ficar atento no recreio A prefeitura de Cariacica, não só a prefeitura, o estado Todas as prefeituras precisam contratar estagiários Para ficar exclusivamente no recreio Existe uma necessidade de ter mais pessoas no recreio O recreio é um espaço de risco Não é um espaço apenas de convivência É um espaço onde prolifera a maldade do ser humano Porque são alunos muitos com características psicopáticas Muitos com características de muita maldade De falta de empatia Muitos alunos com alguns problemas pessoais, problemas familiares E naquele momento do recreio, que é um momento de intervalo, de convivência É onde se aflora o ódio pelo outro Precisamos observar esse ódio que acontece no recreio Esse momento de transferência, de vingança, de ódio Que acontece no recreio O recreio precisa ser estudado Precisa ser observado Não apenas pelos coordenadores Porque o recreio, o professor não fica no recreio Quem fica no recreio é o coordenador Então o coordenador, a escola, precisa desenvolver métodos Para que esse recreio seja mais humanizado E uma das possibilidades é colocar mais gente no recreio E quando terminar o recreio O professor não deve ficar esticando Acabou o recreio, bateu o sinal do recreio O professor já tem que estar lá na fila para pegar os alunos Porque quanto mais tempo ele ficar fora da sala de aula Ou na fila O que acontecer aí é a culpa de todo mundo Bateu o recreio, acabou o recreio O professor já faz o que tem que fazer no seu intervalo Que é curto Mas já vai direto para a fila pegar esse grupo de alunos Se tiver algum problema Precisa existir estratégias aí Para controlar esse intervalo Com coordenadores Ajudantes de pátio Enfim, tem que ter gente no recreio Para que não ache a proliferação do ódio E do desequilíbrio entre esses alunos Mas enfim, vamos fazer a leitura aqui Desse espancamento que aconteceu dentro da prefeitura Dentro do município de Cariacica E quais foram as providências que a prefeitura tomou Então vamos lá Essa matéria saiu aqui no Folha Vitória Menino de 11 anos é agredido por 10 alunos Dentro de uma escola de Cariacica Tudo acontece em Cariacica Tudo acontece em Cariacica Segundo a vítima, ele estava no horário do recreio Voltando para a sala de aula Quando se abaixou para pegar uma cartinha Foi então atacado Isso foi no início do recreio Ou foi no término do recreio Um menino de 11 anos foi agredido por 10 alunos Dentro de uma escola municipal de Cariacica Nessa quarta-feira, 28 No bairro Padre Gabriel Nessa sexta-feira, 30 Ele passou por exame de corpo de delito E o caso será investigado pela polícia civil Sim, a escola tem que ser punida também Os coordenadores Quais são os recursos que estão sendo utilizados Para transformar esse recreio mais humanizado Eu sei que é difícil Porque tem aluno que é bicho Tem aluno que é bicho, que é monstro Mas quais são os recursos que estão sendo colocados Para distrair esses monstros Que estão dentro da escola Para a reportagem da TV Vitória O garoto relatou que levou vários socos e chutes Durante uma brincadeira de mau gosto Segundo ele Estavam no horário do recreio Voltando para a sala de aula Ele se abaixou para pegar uma cartinha E foi atacado Essas matérias vão repetindo a mesma coisa o tempo todo O menino contou também Que na hora não conseguiu ver Quem eram os agressores Os agressores Na descrição do caso pela vítima A criança conta que os agressores Bateram nele e logo saíram correndo Não conseguindo identificar quem eles eram Tem câmera dentro da escola? A escola precisa ter câmera Para proteger aluno Para proteger professor Para proteger diretor Para proteger pedagogo Para proteger coordenador A escola tem que ter câmera Vamos olhar nas câmeras Quais foram os monstros Que fizeram essa brincadeira A mãe da vítima Uma dona de casa de 30 anos Conta que só soube da agressão Quando o menino chegou em casa chorando Depois das aulas E ficou desesperado ao ver as marcas No corpo do menino Vamos tentar ver aqui O menino está cheio de marca roxa Pelo corpo Olha só Talvez não deixe Não deva para ver aí Mas vocês não estão conseguindo ver Mas se você pegar Lá no Folha Vitória Você vai conseguir perceber Que existem algumas manchas roxas No corpo do menino Então obviamente De acordo com a família A escola já sabe quem são os agressores Professores Um menino da mesma sala Do sexto ano E os demais São alunos mais velhos Do nono ano Quer dizer Menino do nono ano Já são meninos velhos Já estão indo Para o ensino médio Já estão saindo Do ensino médio Agora Tem que haver Dois recreios Três recreios Um recreio exclusivo Para os meninos Dos nonos anos Já que eles se comportam Assim como bicho Então os meninos Dos nonos anos Não podem estar misturados Com os meninos Dos sextos anos A escola tem que dar Esse recurso Tem que dar Esse pulo Para fazer Para evitar isso Então de acordo com a família A escola já sabe Quem são os agressores O menino da mesma Da sexto ano O menino do nono ano Do ensino fundamental Eles foram identificados Com a ajuda De um colega Da vítima Que viu tudo E foi correndo Contar para a coordenadora Onde estava a coordenadora Quantos alunos tem É uma coordenadora Só para estar Em todos os lugares Tomando conta Da fila da merenda Tomando conta Do recreio Tomando conta Do corredor Tomando conta Da turma Tomando conta Do pátio Uma coordenadora Só não pode Ou ela toma conta Da fila da merenda Porque eles se matam Na fila da merenda Ou ele toma conta Do pátio Porque eles se matam No pátio Então quer dizer Uma coordenadora Só não Não adianta Não funciona Tem que ter Mais coordenadores Vamos terminar De fazer a leitura Aqui Desse artigo Que saiu do ar Aqui Então quer dizer Precisa-se O recreio Tem que ser pensado Pelos gestores Não pelo diretor Mas pelos prefeitos Pelo governador Renato Casagande O próximo governador Que foi eleito Pensar exclusivamente No recreio Secretário de educação Que for assumir Prefeitos Pensar Exclusivamente Em intervenções Na hora do intervalo Na hora do recreio Porque coordenador Não pode estar Em mil lugares Ao mesmo tempo Então Há uma necessidade De criar recursos Para que esse recreio Seja amenizado Saiu aqui Da página Perdi a página Mas vamos voltar Para transformar Esse espaço Em atrito Num espaço Mais saudável Enfim Eu quero compartilhar Com vocês Esse vídeo Espero que vocês possam Se inscrever no canal A você Professor A você Coordenador A você Aluno A você Pai de aluno A você Que assiste Nosso canal Que vem crescendo A passos lentos Ou a passos largos Para compartilhar Nossos vídeos E se inscrever Nosso objetivo É impulsionar As pessoas A perceberem Perceberem A vida A perceberem E a perceberem Meu nome é Giovanni Braga Eu estou tentando Aqui terminar De baixar O artigo Mas Perdeu Saiu da página Saiu fora do ar Do Folha Vitória Aqui Acho que a internet Caiu Mas vamos tentar Achar aqui São 11 minutos De vídeo Vamos tentar Ligar de novo O celular Mas enfim Então essa Essa cena Esse quadro Esse mapa De violência É algo existente Sim Quem trabalha Em escola Percebe O quanto É complexo O ambiente escolar Não só Entre alunos E sim Entre professores Eu conheço Pessoas que já foram Ameaçadas Por diretora Por diretor Já foram ameaçadas Por colega de trabalho Já foram perseguidos Por motoqueiros Eu já soube Vários tipos De violência Verbais Emocionais Estrutura psicológica Dentro desse espaço Que é um espaço Em que se vende Muito respeito Respeito Pelo coleguinha Em que elas dizem Não faz isso Não respeito Coleguinha Mas elas mesmo Não se respeitam Faça o que eu digo Mas não faça O que eu faço Então quer dizer Se vende essa ideia De lugar De educação Essa ideia Esse espaço De De respeitabilidade Pelo próximo Mas não é isso Que acontece Na realidade Vamos tentar Terminar de achar O texto aqui Que fala Sobre Esse caso Vamos voltar Para a Folha Vitória Então Respeitabilidade É a palavra-chave Que se perde A cada dia No cotidiano escolar Então quais são As intervenções Que devem ser feitas Para melhorar Esse ambiente Para melhorar Esse espaço O que podemos fazer Chamar um padre Para benzer Todo mundo Um pai de santo Um pastor Botar uma polícia Armada No recreio Porque O que pode ser feito Vamos voltar Voltaremos aqui Para a matéria Aqui do Foi a vitória Para terminar De ler o artigo Enfim A mãe dele Então A mãe dele Foi uma brincadeira De mau gosto De acordo Com a matéria A mãe da vítima Ficou apavorada Com a história Várias marcas No corpo da criança Foram meninos Dos sextos anos E dos nonos anos A mãe O levou Até a delegacia Regional Para prestar queixa E nessa sexta-feira Trinta Os dois compareceram Ao departamento Médico legal De vitória Para exame De corpo De delito Para ela Na idade Que os meninos Mais velhos Têm Já conseguem saber O que estão fazendo E que a situação É um completo absurdo O menino agredido É aluno da escola Desde o início Do ano passado E que continua Estudando Na mesma unidade Segundo a dona De casa Foi a primeira vez Que ele nunca Se envolveu Em confusão Questionada A polícia civil Informou Que o caso Foi registrado Na quarta delegacia Regional de Caracica Como lesão corporal E seguirá Sob investigação Para identificar Os autores Da agressão Crianças menores De 12 anos Não respondem O ato infracional A nenhum crime Então Crianças Menores de 12 anos Não respondem A ato infracional A mãe quer Que os agressores Sejam penalizados E afirma Que o assunto Deve ser mais discutido Para que casos Como esse Não se repita Essa matéria De Fernanda Batista Pela TV Vitória Record TV Compartilhe nossos vídeos Se inscrevam no canal Meu nome é Giovanni Braga Essa violência Dentro do ambiente escolar Não pode acontecer Os meninos de 12 anos Não podem ser punidos Mas a escola Pode ser punida O município Deve ser punido Por não fornecer Recursos Eficazes Para que esse recreio Seja mais humanizado Para que esse recreio Seja mais observado Uma coordenadora só Não dá conta Em escola Por menor que seja Essa escola Tem do sexto ao nono ano Então não dá conta Tem que ser mais gente Trabalhando E os pais também Devem ser punidos Convocados Pela justiça Para saber Quais são Os recursos Os recursos Que estão sendo utilizados Para educar Essa criança Em casa Obrigado Compartilhe nossos vídeos Se inscrevam no canal Meu nome é Giovanni Braga E aí Obrigado.